Amanhã você vai receber a mensagem de alguém especial. Vou revelar pra você aqui agora qual é a mensagem dessa pessoa especial e as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dele ou dela. Bom, a mensagem que você vai receber dessa pessoa, essa pessoa vai falar que tomou a decisão por você, tá? E que quer sim ficar com você, quer sim voltar pra sua vida ou quer entrar na sua vida. O fato é que você vai ficar muito feliz. Primeira letra, do nome, sobrenome, do apelido dessa pessoa. Letra N. A segunda letra, a letra O. A terceira letra, a letra P, do nome, sobrenome, do apelido dessa pessoa. Quarta letra, a letra E. E a quinta e última letra é a letra Q, do nome, sobrenome, do apelido dessa pessoa, gente. Participe da promoção de eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. E aí E aí E aí